Seja muito bem-vindo ao Bíblia, papel e caneta. E hoje, entrando de surpresa, sem avisar ninguém, pra abençoar você que me segue nas redes sociais, eu tenho uma palavra que tá queimando no meu coração, e eu preciso compartilhar com você essa palavra. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1, até o 6. Eliseu aumenta o azeite da viúva, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor e levaram meus dois filhos para serem servos. Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede pra ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos que tiverem, e deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais nenhum. Então o azeite parou. Veio ela, fez saber a um homem de Deus, e disse a ele, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Bom, é uma história conhecida, onde você vai ver uma viúva indo até o profeta Eliseu, dizendo que credores bateram na sua porta, e os credores pediram para os seus dois filhos, ela havia perdido o marido, não tinha mais condições de pagar a dívida, a dívida, certamente, do marido passou para ela, não tendo mais condições de pagar aquela dívida, os credores vieram fazer dos seus filhos escravos. No desespero, ela vai até o profeta Eliseu, e disse, meu marido, que é teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Ela conta a história, Eliseu percebe que a história é verídica, porque o marido dela era servo de Eliseu. Flávio José afirma que o marido dela era Obadias, tanto Flávio José quanto Champlin, afirmam que o marido dessa mulher era Obadias, aquele homem que tinha escondido os profetas, na época que Isabel quis matar os profetas. Enfim, a Bíblia não fala literalmente quem é esse homem. Não cito o nome dele, mas a gente sabe que ele era servo de Eliseu. Ok? Eliseu percebe que a história é verídica e pergunta, o que eu posso fazer por você? Declara o que tu tem em casa. Ela diz, tua serva não tem nada, senão uma botinja de azeite. Ela desqualifica aquilo que tem, porque o que ela tem não pode resolver o problema. Como é que se paga uma dívida com apenas uma pequena quantidade de azeite? Não tem nada em casa, então é sinal que perdeu-se os móveis, perdeu-se os bens, não tinha nenhum bem mais para apenhorar. Ok? Só tinha esse pouco de azeite. E que esse azeite aqui, Champlin vai dizer que era uma pequena quantidade que todo profeta guardava em casa, não era azeite para fazer comida, essas coisas. Certo? Então, pequeno azeite que era usado pelos profetas na época, e muitos usados, muito usado para ungir. Para o ofício profético. Quando ela declara o que tem, tua serva não tem nada, senão uma botinja de azeite, ele diz para ela, vai então, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos, e não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Ela vai fazer o que Eliseu manda, ela vai fechar a porta, vai pegar os vasos emprestados com os vizinhos, os filhos vão ajudar no processo, ela pega o azeite, começa a derramar sobre os vasos, e a Bíblia diz que o azeite se multiplica, de tal ponto, que vai encher todos os vasos que foram levados para dentro de casa. Quando termina-se os vasos, o azeite termina. Ela vai então, até o profeta, fala o que aconteceu, e o profeta dá mais uma direção. Agora vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Tá certo? Pessoal, não mudou o dia, o Bíblia, Papel e Caneta é todo domingo, às 11h41, no meu Instagram. Hoje eu estou entrando de surpresa, porque eu preciso liberar essa palavra para vocês. Então vamos ter, se atém a alguns detalhes aqui do texto. Primeiro, primeiro isso aqui, ela é viúva, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor. veio o credor a levar os dois meus filhos. Bom, nessa primeira narrativa aqui, você já percebe que o servo, que é o marido dela, temia o Senhor. E que também, ela por ser esposa, ela também servia ao Senhor. Olha como ela se expressa, Eliseu. Tua serva. Olha a expressão, tua serva. Tua serva, não tem nada. Então ela serve também, tanto o marido dela que morreu, servia, como também ela serve ao Senhor. O marido servia ao Senhor, e servia ao profeta Eliseu. Então é uma casa de pessoas que temem ao Senhor. Temem ao Senhor. Eles são servos de Deus, mas eles estão passando por aflições. Então a primeira informação que o texto mostra pra nós, que é o sinal Yamato! Amém! 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 A primeira informação clara é essa. Não sei se está dando para entender aqui. Servos de Deus também passam por aflições. Jesus não escondeu a dor dos discípulos. Jesus disse para os discípulos, nesse mundo tereis aflições. Jesus disse para os discípulos, assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós. Ela perde o marido e agora está quase perdendo os dois filhos. Ela é serva. Mas ela está passando por aflições. Porque uma vida de fidelidade não te ausenta de passar por adversidade. Você vai passar por aflições. As adversidades fazem parte da vida. As dificuldades fazem parte da vida. Então um cristão também passa por adversidade. Agora a diferença de um cristão para um ímpio, é que um ímpio quando passa por adversidades, ele procura o vício, a válvula de escape dele é o sexo, é a prostituição, são as drogas. Nós recorremos ao Senhor. Então a primeira informação que ela dá é que ela é viúva e ela está quase perdendo os filhos. Ela está debaixo de aflições. E o que ela faz dentro das aflições? Ela vai até Eliseu. Ela vai até Eliseu e clama. Uma mulher que fugiu dos profetas clamou dizendo, meu cérebro, teu cérebro morreu e tu sabe. E Eliseu lhe disse, o que tu tens em casa? E ela disse, tem nada. Eu estou procurando a expressão que ela usa aqui, chamado clamar. Aqui, achei. Achei. Olha o que ela faz. No meio da adversidade, ela vai clamar ao Senhor. E clamou a Eliseu. Eu sei que o texto diz que ela foi procurar Eliseu. Mas você precisa entender que a figura de Eliseu no texto é a figura profética. Quem estudou teologia sabe que os sacerdotes representam a voz do povo para Deus. O profeta, a voz de Deus para o povo. Então o profeta, ele tem a tipificação da voz de Deus. Ela procura Eliseu porque ela sabe que Eliseu possui a resposta que ela precisa. Ele é a voz profética. É a voz de Deus. Então ela procura a Deus. Ela procura a Deus através da vida do profeta. No meio da dor, ela procura a Deus. Então ela procura a Deus. quem você procura na hora da dor quem você recorre quando está com crise quem você recorre quando está com os problemas não adianta ficar chorando para pessoas erradas as pessoas erradas não podem resolver seu problema ficar murmurando questionando reclamando da vida onde você está não vai resolver teu problema quem você procura quando sofre você está enrolada porque cada vez mais você está abrindo a tua vida para pessoas que não têm autoridade para resolver você está andando com gente que não tem autoridade para resolver seus problemas você está todo o tempo entrando em internet em facebook e escrevendo como é que está a tua vida você expõe o seu problema para todo mundo ficar sabendo como é que você quer ter paz se você mesmo está sendo a causa para aumentar mais ainda essa dor quem você procura na hora da adversidade quem te ajuda na hora da guerra quem te ajuda no meio da crise você precisa saber quem você vai recorrer no meio da dor você está enrolada porque você está procurando pessoas erradas essa mulher entendeu que ela precisa ouvir a voz de Deus então ela vai até profeta você tem que dobrar o teu joelho buscar o Senhor descer diante dele porque só ele tem a resposta que você precisa ela sabia disso ela vai até o profeta Eliseu pergunta o que você tem em casa e olha a resposta dela declara-me o que tu tens em casa e ela diz tua serva não tem nada se não uma botija de azeite antes de eu entrar nisso aqui você percebe que os credores vieram com essa intenção dois filhos para serem servos os credores vieram até essa mulher para escravizar os filhos se ela fica em casa reclamando questionando murmurando ela não resolve o problema o que ela faz ela se levanta e vai buscar ela vai até o profeta porque ela não quer ver os filhos escravos é isso que o diabo quer fazer o diabo ele quer escravizar seus filhos o diabo quer escravizar sua família o diabo quer escravizar você você precisa fazer isso aqui isso aqui isso aqui é resposta para alguém ficar reclamando que a vida não está dando certo não vai resolver ficar reclamando que estão tentando escravizar seus filhos não vai resolver ficar reclamando que nada está dando certo na tua vida não vai resolver murmuração ficar chorando questionando levanta levanta eu vou repetir levanta e vai buscar o senhor vai buscar cara você está vendo que o diabo está tentando escravizar tua mente escravizar teus filhos escravizar sua família destruir sua casa levanta toma atitude no meio dessa situação você vai esperar ver os filhos serem escravos você vai esperar ver a sua família ser destruída você vai esperar ver a casa quebrar ainda dá tempo se levanta e vai buscar porque os credores bateram na porta mas não entraram na tua casa e levaram seus filhos os credores bateram na porta mas não entraram na tua casa e não destruíram a vida da sua família então levanta e vai buscar em vez de ficar usando a tua língua para murmurar para reclamar para questionar dizendo que ninguém te ajuda ninguém faz nada que só fica murmurando a vida inteira se levanta toma atitude hoje decide se ergue levanta e vai buscar o senhor dobra o seu joelho aonde você está fecha a porta do teu quarto entra em oração e o pai que te escuta em secreto vai erguer a sua vida ficar prostrado falando da vida não vai resolver o seu problema ela entendeu isso então ela foi até o profeta contou a história dela e disse tua serva não tem nada senão uma botija de azeite gente olha que fenomenal isso aqui isso aqui é fenomenal porque ela está dentro de um vento não vai resolver então ela tem nada ela tem nada ela tem nada que ela tem nada ela tem nada Amém. 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 Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. O vento levou os móveis, o vento levou a estrutura financeira dessa mulher, o vento levou tudo que ela tinha em casa, mas o vento não levou azeite. Não deixe o azeite sair da sua vida, deixe os ventos até levarem certas coisas, ainda que o vento leve a casa, ainda que o vento leve o carro, ainda que o vento leve o dinheiro, ainda que o vento leve os móveis, ainda que o vento leve tudo, só não deixe levar o azeite. Não perde a presença do Espírito no meio desse processo. Não perde a presença de Jesus no meio dessa dor. Não deixe o sofrimento tirar de você o azeite. Não deixe as suas lágrimas tirarem o azeite, não deixe as perdas tirarem o azeite, não deixe as crises tirarem o azeite, não deixe as decepções tirarem o azeite, não deixe as frustrações tirarem o azeite, não deixe as traições tirarem o azeite, não deixe as feridas tirarem o azeite. não importa se você perdeu casa, perdeu carro, perdeu filho, perdeu marido, perdeu tio, papagaio, cachorro, você não pode perder a presença, você não pode perder o azeite, você tem que ter azeite, leva tudo, mas não leva o azeite, essa mulher está declarando para nós aqui que ela perdeu tudo, menos o azeite, ainda tem azeite nessa casa, ainda tem azeite, aleluia Jesus, glórias ao teu nome, tua serva não tem nada, olha aqui, tua serva não tem nada, senão azeite, então ela tem alguma coisa, por que ela está dizendo que não tem nada? ela tem alguma coisa, sim ou não? ela tem alguma coisa, sim ou não? mas por que ela está dizendo que não tem nada? ela tem um pouco de azeite, mas ela está dizendo que não é nada, por que ela está dizendo que não é nada? porque, por tipo de problema que ela passa, ela não tem a solução para aquele momento, ela diz que não tem nada, mas ela tem, o que ela está fazendo é desqualificar aquilo que tem, porque quando ela olha para o problema dela e ela olha para aquilo que ela tem, ela está dizendo que aquilo que ela tem não é suficiente para resolver o problema dela, como é que eu vou pagar os credores com azeite? isso aqui é até uma incógnita, porque lá na frente ela vai realmente pagar os credores com azeite, né? mas deixa isso para outro dia, ela tem alguma coisa, mas ela despreza aquilo que ela tem, porque o nível de problema dela desqualifica aquilo que ela tem, então ela fala que não tem a solução para esse problema, não tem nada, senão o azeite, ter tem, só que ela não valoriza aquilo que tem, não tem nada, não tem nada, o que você tem é suficiente não desqualifique aquilo que Deus colocou nas suas mãos não desqualifique a porta de emprego que Deus abriu não desqualifique a renda que Deus te deu porque o pouco na mão de Deus vira muito o pouco na mão de Deus se torna muito a nuvem era pequena do tamanho da mão de um homem mas Deus usou a nuvem para chover sobre uma nação inteira o que Deus abriu Ah, pega isso aqui, vai Pega isso, meu filho Segura essa palavra aí Deus usa coisas pequenas Pra fazer coisas grandes O pouco na mão de Deus vira muito Então não despreze aquilo que está em suas mãos Porque Deus não vai trazer Coisas grandes de longe Pra fazer um milagre Deus vai usar aquilo que você tem Pra te dar aquilo que você não tem Eu vou repetir Deus vai usar aquilo que você tem Pra te dar aquilo que você não tem Porque Deus usa as coisas pequenas Deus usa os fracos pra confundir as grandes Deus usa os fracos pra confundir os fortes Deus usa os que não são pra confundir os que são Entende isso? Deus é expert em pegar coisas pequenas E fazer coisas grandes Então não diga que você não tem nada Você tem Você só está desprezando aquilo que tem Porque o que você tem É suficiente pra Deus fazer um milagre Então disse ele Isso aqui é a primeira direção De Eliseu pra ela Eliseu diz pra ela Vai Olha Eliseu dizendo pra ela Vai E pede pra ti Vasos emprestados O que você tem Amém. 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 Você quer milagre, mas não sai do lugar. Você quer milagre, mas continua parado. Você quer milagre, mas continua da mesma forma. Não tem milagre para quem fica parado. Você precisa caminhar, se envolver com propósito, buscar o Senhor, orar, levantar a cabeça, ler a Bíblia, se consagrar, ir para a igreja, fazer propósito. Não tem milagre para quem fica parado. Então a primeira direção de Deus para você é vai. Prostrado não tem milagre. Murmurando não tem milagre. Para receber milagre tem que se movimentar, se posiciona, cara. Se levanta. Não fica parado. Sabe? Você está sentado aí na cadeira, deitado na cama, reclamando da vida, questionando, querendo viver milagre. Deus não faz milagre na vida de quem está parado. Você tem que se mexer. Eu vou dizer uma coisa para você que algumas pessoas vão se escandalizar. Deus não se move pela sua dor. Guarda isso. Deus não se move pela sua dor. Deus não se move pelo seu posicionamento. Ah, eu vou escrever isso. Isso aqui é muito forte. Deus não se move pela sua dor. Então guarda isso Deus não se move pela sua dor Mas pelo seu posicionamento Guarda isso porque isso aqui É fundamental para a tua alma hoje Isso aqui vai falar com muita gente Ficar o tempo todo reclamando da vida Não vai resolver nada Você está achando que Deus vai se mover Porque você está sofrendo? Se Deus se movesse no mundo Por causa da dor do mundo O mundo não estaria da forma como está Ou não ia ter gente com fome na África Não ia ter gente Perdendo a sua vida agora Em outros países de forma injusta Não ia ter tanta Tragédia, dor, violência Deus não se move pela dor do mundo Não é a dor que faz Deus se mover Você precisa aprender isso O que move Deus é isso aqui É isso aqui Isso aqui Posicionamento Posicionamento Tá? É isso aqui Então quer viver um novo tempo? Se posiciona Quer experimentar coisas grandes? Se posiciona Quer viver milagre? Se posiciona Quer experimentar provisão? Se posiciona, amigo Não é a sua dor Não é o seu sofrimento Não são as suas perdas Não é porque você Se feriu Se decepcionou Foi traída Fizeram o que fizeram com você Você está Coitadinha da história Você é a única que sofre A única que perde Deus não vai se mover Pelas suas perdas Deus vai se mover Se você entender isso aqui Se você entender isso aqui Deus se move Agora isso aqui Não move Deus Isso não significa Que Deus não se compadece Da sua dor Deus se compadece Da sua dor Mas o que faz Deus reagir É a minha ação É por isso que eu costumo dizer Que Deus mais reage Na Bíblia do que age Você vai ver Em grande parte da Bíblia Deus muito mais reagindo Do que agindo Cajado no mar Ação do homem Mar se abrindo Reação de Deus Marcha do povo Ação do homem O mar se abrindo Reação de Deus Deus mais reage Do que age Deus se move Por posicionamento Pede pra ti Agora vai engrossar Um pouquinho Tá Pede pra ti Vai E pede Vasos Emprestados A todos os teus Vizinhos Guarda isso aqui Vizinhos 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 Tem milagres Que dependem Do próximo Vá E pegue vasos Emprestados A todos Os seus Vizinhos Porque não adianta Tem milagre Que vai depender Do próximo Se você é um tipo De pessoa Que ainda não Aprendeu A construir Relacionamentos Você não vai Viver milagres Cuidado Em você Desprezar Pessoas No meio Do caminho E lá Na frente Você precisa Delas Não Despreze Ninguém Nem pequeno Nem grande Nem alto Nem baixo Seja crente Ou não cristão Seja ímpio Ou de outra Religião Não despreze Ninguém Porque tem Milagres Que Deus Só vai Fazer Usando Os relacionamentos Às vezes Você vai Precisar De alguém Para abrir Portas Para você Às vezes Você vai Precisar De alguém Para te levar Em lugares Às vezes Deus vai Usar Até mesmo Um macumbeiro Para fazer Você crescer Às vezes Um espírita Que você Nem espera De uma outra Religião Vai te levar Em lugares Que você Nem imagina Então Não despreze Alguém Pela sua Religião Pela sua Cor Pelo seu Tamanho Pela sua Altura Pela sua Renda Pela sua Sabe Não despreze Pessoas Porque Deus Vai usar O próximo E às vezes Você vai Depender Dele Então Para com Esse negócio De ficar Dentro De um Aquário E dizer Que você Resolve Tudo Sozinho Que você É o Cara Individualista Que não Precisa De ninguém Porque você Depende Dos outros Você Depende Do próximo Lá na frente Você vai Se ferir Vai perceber Como as Pessoas São importantes Na sua Vida Você vai Depender De alguém Para você Fazer Para você Nascer Alguém Teve que Cuidar Do teu Nascimento Quando você Morrer Alguém Vai preparar Até mesmo A sua Morte A sepultura Nós Não vivemos Nessa vida Independente Nós somos Dependentes De tudo Para comer Para beber Para se alimentar Para viver Você depende De alguém Que coloque Gasolina No posto Para você Usar teu Carro Você depende De alguém Que empregue Você Para você Trabalhar Você depende De alguém Que te dê Dinheiro Para você Construir Você pode Dizer Que tem Saúde Que faz Tudo Ainda que Você tenha Saúde Para fazer Muita coisa Você depende De tudo Você depende Do outro Para você Ir no sacolão Comprar uma fruta Alguém Teve que ir lá Colocar fruta Para você Comprar Para você Ir numa farmácia Comprar um remédio Para aliviar Você a tua Dor Para aliviar Sua dor Alguém Teve que Colocar o remédio Para você Comprar Então nós Dependemos Dos outros Tem milagres Que dependem Do próximo Se é com você Essa história Aqui Você tem Bom relacionamento Com seus vizinhos Se fosse com você Essa palavra Vai até Os seus vizinhos E pegue Vaso emprestado Você tem Bom relacionamento Seus vizinhos Te ajudariam Você a viver Um milagre Como as pessoas Enxergam você Só que tem um detalhe Tem que ser Vasos vazios Vasos Vazios Por que tem que ser Vaso vazio 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 Vaso cheio não tem espaço para azeite. Pega vasos vazios. Tem gente que está cheio de prepotência, cheio de orgulho, cheio de suberba, cheio do mundo. E quanto mais cheio você está das coisas que estão de fora, não tem espaço para entrar azeite nesse vaso. Está na hora de você esvaziar algumas coisas da tua vida. Está na hora de você tirar algumas coisas da sua vida para entrar azeite nesse vaso. Está na hora de você arrancar da tua vida tudo aquilo que não presta para que o azeite desça sobre o teu vaso. Vaso cheio não tem espaço para azeite. É por isso que prepotente não busca o Senhor, arrogante não busca o Senhor, orgulhoso não busca o Senhor, soberbo não busca o Senhor. Só procura Deus quem sabe que está vazio. Eu estou tão vazio que eu preciso buscar Ele. Eu estou tão vazio que eu dependo da graça dEle. Eu estou tão vazio que eu preciso dEle para me encher todo dia. Porque quem não reconhece que está vazio e que depende dEle, não recebe azeite. Vaso cheio não tem espaço para azeite. Só que tem um detalhe. Eu vou soltando ou você vai pegando que eu vou soltar um monte de revelação aqui. São vasos vazios e não pouco, tá? Pega vaso vazio, mas não pega pouco. O profeta aqui já está dando mais ou menos uma dica do que vai acontecer. Essa mulher não sabe ainda que o azeite vai multiplicar. A gente sabe porque conhece a história. Mas o profeta já está dizendo para ele, está dando uma dica para ela. Pega vasos vazios e não poucos. Não pega pouco não, mulher. Pega muitos vasos. Ela não sabe o que vai acontecer, mas o profeta deu a direção. Pega vasos vazios e não poucos. E você sabe que quando o azeite terminou, o azeite parou de descer porque tinha acabado os vasos. Se ela trouxesse mais vasos, mais azeite desceria sobre os vasos. Por quê? Se sua vida não tem. Se sua vida não tem. Se sua vida não tem, talvez nem... Amém. O tamanho da minha fé determina o tamanho do meu milagre. Portanto digo que se tiveres uma fé do tamanho do grão de mostarda dirão a esse monte se mova para o outro lado porque o tamanho daquilo que eu creio determina o tamanho daquilo que eu recebo. Pedisteis maus porque recebes aquilo que você crê determina onde você vai chegar. Se a fé é pouca, você recebe pouco. Se a fé é muita, você recebe muito. Por isso que quem é fiel no pouco ou no muito Deus coloca porque a fé que há no pouco vai te levar para o muito. O profeta disse pegue vasos vazios e não poucos. Por quê? Porque o tamanho da minha fé determina o tamanho do meu milagre. A quantidade de vasos que eu creio que eu levo os vasos que eu levo para dentro da casa vão determinar a quantidade do azeite multiplicada. Então, o tamanho da minha fé determina o tamanho do meu milagre. Recebei x-mau porque pedi x-mau. Depende daquilo que você crê. Depende de onde está a tua fé. Depende de onde está a tua convicção. Pegue vasos vazios e não poucos. Ah, isso aqui isso aqui me faz falar em línguas. Porque o profeta vai dizer para ela entra e faz isso aqui. Fecha a porta. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Olha a direção do profeta para ela. Fecha a porta. ela está debaixo de uma direção de Deus. E é Deus que está dizendo fecha a porta. que ela está sendo fecha a porta para ela. Amém. Amém. Nem toda a porta que fecha é do diabo. Nem sempre é diabo que fecha a porta. Às vezes é Deus querendo que você feche a porta pra você viver o milagre. Às vezes é o próprio Deus que tá fechando a porta pra te guardar. Você tá reclamando que algumas portas estão fechadas, mas é Deus que decidiu te dar livramento. Você tá reclamando que Deus não permitiu você passar naquele concurso público, que você tava lutando pra passar naquela prova da polícia, que você queria ser isso e aquilo. Mas Deus sabe que se você passasse, você ia se perder. Aí Deus prefere fechar a porta do que te perder. Deus prefere fechar a porta do que vê você destruído. Deus prefere fechar a porta do que vê você fora da presença. Deus prefere fechar a porta do que vê você fora do altar. Ele sabe que se aquela porta ficasse aberta, você ia continuar desviado, você ia continuar fora da igreja, você ia estar no mundo, no vício, nas drogas. E Deus foi lá e fechou a porta. Então não vem dizer que a porta fechou e foi diabo, porque nem toda a porta que fecha é diabo. Tem horas que é Deus que dá ordem pra porta fechar. Tem horas que é o próprio Deus que está no controle da porta pra que milagres aconteçam sobre a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Fecha a porta para quem está de fora não dar palpite. Você fica com a porta aberta e deixa todo mundo entrar na tua casa. Essas pessoas vão levando problema para tua vida e vão desgraçando a tua casa. Só que Deus já te deu uma direção. Fecha a porta. Tem gente que não é o diabo que está atacando. É ele que está usando a própria língua para falar dos problemas. E está o tempo todo no Facebook, na internet falando, minha vida está uma desgraça, todo mundo sabe o que está acontecendo, e está tudo destruído, meu casamento está horrível, por quê? Porque você mesmo está expondo, está acontecendo dentro, fecha essa boca, fecha essa porta, o que ninguém sabe, ninguém estraga, a direção de Deus era fechar a porta, porque o propósito estava entre a mãe e os filhos, não deixe entrar na tua casa gente que não está na direção de Deus, fecha a porta, senão quem está de fora vai ficar olhando o que está acontecendo dentro, vai dizer, porque é muito vaso, porque está colocando azeite, sabe, nem todo mundo vai entender o propósito, então fecha essa porta, eles não estavam quando você recebeu a palavra, eles não estavam perto quando você teve a direção, a direção entre você e seus filhos, você não tem que mostrar para os outros o que Deus quer fazer em você e nos seus filhos, cala a boquinha, fica quietinha, fecha a porta, que tem azeite que só multiplica de porta fechada, se ficar com a porta aberta, você não vai viver milagre, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus, essa live já está acabando, porque o Instagram só deixa ficar uma hora, mas eu vou soltar isso aqui, eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui, olha isso aqui, eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui, e eles traziam os vasos e ela enchia, nunca vi ninguém falar sobre isso, não tem internet, tem Google, não tem alguém pregando, eu nunca vi pelo menos, mas está no texto, quem é que traz os vasos? quem é que traz os vasos? os filhos, e eles lhe traziam os vasos, quem é que está trazendo os vasos? os filhos, mas quem é que está enchendo os vasos? a mãe, olha aqui, ela, eles, por isso que a gente tem que se prestar atenção nos detalhes, senão a gente não pega as pérolas da Bíblia, quem leva os vasos são os filhos, quem coloca o azeite no vaso é a mãe, então a multiplicação do azeite vai acontecer na mão de quem? na mão da mãe, os filhos 대 tão oni, por isso que a gente chega com a Tem milagres que só acontecem na sua mão. Os filhos podem até participar, mas o azeite multiplica na mão da mãe. Porque aquilo que é pra você fazer, seus filhos não vão fazer por você. Aquilo que é pra você fazer, seus pais não vão fazer por você. Aquilo que é pra você fazer, seu tio, sua tia, não vai fazer por você. Então não adianta chamar pastor pra ir na tua casa orar, não adianta chamar teu primo pra colocar a mão na tua cabeça, não adianta chamar a irmã da oração pra fazer propósito na tua casa, não. Quem tem que pegar o azeite e derramar no vaso é você. Tem milagres que só acontecem na tua mão. Que a direção foi dada a você. A responsabilidade é sua. Então não transfira pros outros aquilo que é seu. Ai, o tempo tá acabando. É muito rolo nessa palavra. E sucedeu que cheios que foram os vasos disse, Seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite cessou. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite terminou. Porque enquanto tiver vaso, vai descer azeite. Não tá faltando azeite, tá faltando é vaso. Porque se tiver vaso, tem azeite. A escassez não é de azeite. A escassez é de vaso. Escassez não é de azeite. A escassez é de vaso. Tô te aguardando domingo, hein? Às 11h41 aqui no meu Instagram. Bíblia, papel e caneta, gente. Deus te abençoe. Tem azeite aí? Tá faltando vaso e não azeite. O que falta é vaso.